Música E aí 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 Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo o que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento. Com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa. Desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje, somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, capital próprio, é uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã. A nossa marca é o nosso serviço. Nós da Alimentos do Lar queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a do Lar está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua dispensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A do Lar gera emprego e renda dentro do Estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real, acesso a jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 MB e 500 MB por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. 71-3402-0800 e ITS Brasil.net Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade é ser de verdade. A verdade sempre cai. Assim como luz esquece ver as casas das comunidades. Reunião e forma um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão, vencedores serão. Aqueles que ousarem ser como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 E nesse momento aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 E o Cabeceio Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E o Cabeceio Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma E o Cabeceio Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Juan Juan Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Se vencer de verdade é ser de verdade A verdade sempre cai Assim como luz esquece ver as casas das comunidades Reunião e forma um céu Com milhares de sonhos Em busca de transformação Vem ser de verdade Pega a visão Vencedores serão Aqueles que ousarem ser como são Vem ser de verdade, veste Multivix Inscreva-se Baiano Sub-20 O Bahia que optou por disputar Nesse campeonato Sub-20 Também com a equipe Sub-17 Estamos na quinta rodada Esse é o quarto jogo Foram três, quer dizer, dois Uma pausa e mais Desculpa, três, uma pausa e mais o jogo de hoje São cinco no total E o Bahia nesses quatro jogos Entrou três vezes com o time Sub-17 Então é pra dar mais cancha É pra botar os meninos Pra poder terem mais experiência Disputar um campeonato mais robusto Com jogadores mais velhos É que eles vão ganhando experiência E consequentemente melhorando cada vez mais Faz parte dos planos do Bahia Pra essa nova base Tá dentro aí do planejamento E o Bahia vence o primeiro tempo Por um a zero um gol Aos 45 minutos Com o Alex Camisa 1 Tá tendo alteração aí no Chines Vou tentar pegar aqui as alterações Aí no Bahia a gente já tá vendo o 22 O 18, né O Gabriel Camisa 22 Que também vai entrar E o Antony Camisa 18 O Antony que balançou as redes Também no último jogo Daqui a pouquinho a gente vai Contar pra vocês Quem deixou o campo de jogo Pra entrada deles dois Saiu o Fábio Entrou o Saulo Do lado do Bahia de Feira Saiu o Fábio Entrou o Saulo E daqui a pouco também A gente confirma as duas alterações Do Bahia Porque já tem bola rolando Pra esse segundo tempo E o Bahia já tá Com a bola rolando Rodando ali no seu setor defensivo Daqui a pouco a gente vai repassando Os jogadores em campo Olha aí Entrou camisa 18 Saiu o 8 Entrou o 2 E saiu Entrou o 22 Perdão E saiu o 2 A gente vai pouco a pouco Atualizando você Torcedor não se preocupe Porque vem aí o Jampa Goleiro Jampa Abre melhor o jogo aí Repare como já tá diferente Do primeiro tempo Aí a alteração Entrando o Antony em campo Vem o Bahia de Feira Entrando o Gabriel E saindo o Davidson Lateral direito Eu tive um probleminha técnico aqui Não consegui ver Com quem Quem entrou no lugar Quem saiu Pra dar a entrada no Antony Eu acho que foi o Alex Manuela Foi o Alex Então autor do gol Recebi aqui a informação Então pronto Confirmado aí pra você E vamos lá Um minuto e meio de jogo Em Pituaçu Bahia 1 Bahia de Feira 0 Tá aí o Gabriel Bola pelo meio Cauã Mais bom giro Sofre a falta Já marcada pela arbitragem Calma Um pé de calma ali Pro Antony Já já vou acionar O Marcelo Ramos Pra ele contar pra gente O que é que muda Com essas alterações Principalmente do Bahia Jogada ali pelo meio Jogada do Bahia de Feira Fica reclamando Porque uma falta Foi marcada A favor do Bahia Reveja aí o lance O Cauã Vinha saindo com ela Chegou o Eduardo Por baixo E acabou cometendo a falta Tentativa do Bahia Era com o Gabriel Ficou pro goleiro Vitor fazer a defesa E vem o Bahia de Feira Tenta jogada no meio Tentou parar com falta Mas não deu Boa antecipação Boa antecipação Jefferson Cauã tenta acalmar Por ali A marcação do Bahia de Feira Desde o início do jogo É bem forte É bem em cima E o Bahia Precisa realmente ter calma Pra conseguir rodar Essa bola Conseguir organizar ali Os jogadores De meio de ataque Organizar principalmente Essa saída de bola Gabriel Boa bola na frente Botou pra correr O Carioca Acabou saindo com bola Em tudo Tiro de meta Pro goleiro Vitor Marcelo Ramos O que é que muda No Bahia Com a entrada Do Gabriel E do Antony Ele trocou Um lateral Por outro Colocando o Gabriel No lugar do Davidson Acredito que Pra dar mais Intensidade aqui Pra esse lado direito Do Bahia Acredito que o Alex Possa ter sentido Alguma coisa Tomara que não Porque tava bem no jogo Fez o gol Entrou o Antony O meio atacante Pra poder pressionar Lá na frente Acredito que Seja essa a ideia Do professor Pra poder pressionar mais E consequentemente Ter mais chances de gols Perfeito aí o nosso Comentarista Marcelo Ramos Ídolo da torcida do Bahia Aqui conosco hoje Nessa transmissão Você tá acompanhando aí A quinta rodada Do campeonato baiano Sub-20 De o Bahia Invicto até agora Na competição Atual campeão Da categoria No campeonato Tá aí fazendo O seu jogo Contra o Bahia de Feira Que recupera bem a bola Boa jogada Do Bahia de Feira Tem jogador livre na área Bateu o chute E Jampa Acabou e faz a defesa Muito bem O Jampa Condacionado Agora no início Do segundo tempo Porque o Bahia de Feira Tinha a opção De jogar no meio O jogador Preferiu fazer O chute direto O Juan E aí o Jampa Bem Muito bem Posicionado Acabou fazendo a defesa Marcelo Mais uma vez Dando chance Para o adversário Perdendo essa bola Na entrada da área O Bahia de Feira Não cria Por suas jogadas O Bahia que está dando chance Para o Bahia de Feira Perdendo essas bolas Na frente da área Que é muito perigoso O Jampa Muito seguro ali E conseguiu fazer A defesa Pois é E vem o Bahia Com o Gabriel Cruzamento na área Tentando o Carioca Carioca faz o giro Ginga ali Para cima Do José Cinco minutos De jogo 1x0 Bahia São os pivetes De aço No campeonato Baiano Sub-20 Matando o peito Ali o Antony João Lucas Tentativa ali Do Guilherme Mas acabou ficando Para o Bahia de Feira Mas o Cauã Atento Recuperou pelo meio Recuperou E já manda atrás Para a calma Do Jefferson Bahia de Feira Aperta bastante Por ali Aí o Gabriel Acabou de entrar Acabou a bola Para o Guilherme Foi puxado Mas tem vantagem Antony Tentativa boa Tentava um chapéu Por ali O Kirchner A bola saindo lateral Que pertence ao Bahia Uns aplausos Do torcedor Voltou bem atento Para o jogo Bahia Recupera o Bahia de Feira Antony Ainda com ele Dentro da área Tentativa de passagem Pela zaga Do Bahia de Feira E não conseguiu O Guilherme recupera Olha o bate Rebate E aí a bola saiu Estava com o Luiz Felipe Do Bahia de Feira A bola acabou saindo Como tem jogador Do Bahia Caindo em sentido Na área O árbitro Marcelo de Jesus Foi ali Dar uma conferida Conversar um pouquinho Para pedir atendimento médico E aí o Alexandre do Bahia de Feira Confirmação aí Do cartão amarelo Para o Alexandre do Bahia de Feira É o primeiro amarelo do jogo Tudo bem que o jogador do Bahia Tem o Bahia de Feira Bola longa Afasta a zaga tricolor Você vê aí o torcedor animado Empurrando o Bahia Aplaudindo os meninos E dando força A todo momento Em Pituassu Bahia que tem mais dificuldade Nessa saída de bola Tenta acalmar Mas ainda fica difícil Aí o goleiro jampa O aniversariante do dia Completando 16 anos E até agora Fazendo uma bela partida Vem o Bahia Com o Gabriel O Guilherme já está esperando É para ele a bola Passou o Gabriel Mas a bola acabou saindo em lateral O Gabriel que entrou agora Nesse segundo tempo No lugar do Davidson A bola era para o Del Mas afasta o Bahia de Feira Recupera no meio o Bahia Não vai brincar aí João Lucas Boa recuperação E acaba sofrendo a falta Do Luiz Felipe Se recuperou muito bem O João Lucas Você vai ver aí Que foi apertado por ali Pelo Ícaro Mas aí quando ele conseguiu A recuperação O Luiz Felipe Veio por baixo E acabou derrubando E aí Vinha o Bahia E o Vitor já está com a bola Você vai ver aí no replay Estava parado Mas é um lançamento Em busca do Del Desculpa O passe acabou saindo muito longo E é tiro de meta Para o goleiro Vitor Marcelo Ramos Passados nove minutos Desse primeiro tempo O que você achou Dos times E como está o jogo aí Nesse início de segundo tempo O Bahia Nosso tricolor Melhorou bastante O lado direito aqui Com a entrada do Gabriel Fazendo muitas jogadas aqui Por esse lado Junto com Com o Guilherme E o Antônio Que entrou também Por esse lado direito Acho que a gente Melhorou bastante O lado direito Mas temos que jogar também Pelo lado esquerdo E vinha o Bahia de Feira Era um bom lance Uma boa tentativa de gol Mas Já tinha sido marcado O impedimento O Jefferson Tranquiliza por ali Diz que está tudo ok Que ele já tinha olhado Confira aí No show de imagens Da TV Bahia No replay O lançamento E claramente impedido Ficou fácil Para assistentes Adora Fazer a marcação Dez minutos Bahia vai vencendo Em Pituaçu Por 1x0 É o Campeonato Baiano Sub-20 Trazendo todas as emoções Para você Repito Bahia que está jogando Com o time Sub-17 Nesse início de campeonato Sub-20 Ajudou a equipe principal E agora o Sub-17 Vai representando aí O Sub-20 Para ganhar mais cancha Vem o Bahia de Feira Tentou de longe O Juan Mais uma vez Optou pelo chute E aí o Jampa Bem Bem posicionado Acabou fazendo a defesa Segunda vez Que ele tenta jogar Daí no lado direito E opta pelo chute E vem o Bahia Em velocidade Gabriel Acabou matando mal O Carioca Ele tentou servir o Del Mas acabou ficando Muito forte Desperdiça Uma boa oportunidade Esquadrão de Aço Eduardo Juan Faz a proteção ali A tabela Vem o Juan Marcação em cima dele Leva para o meio Encontra o Luiz Felipe Já do lado esquerdo Volta um pouco mais atrás Ainda o Bahia de Feira Entrou na área Mas o Gabriel Acaba recuperando Para o Bahia E acalmando Tudo por ali Tentativa no Jampa Chute lá para frente Recupera o Bahia de Feira O bate rebate A sobra é do Bahia de Feira Juan tentou arrumar Para o chute Chega a zaga E afasta Não quer saber De brincadeira Os meninos Por ali E tem jogador do Bahia Pedindo ali Uma outra chuteira É o Daniel Capitão da equipe Ali pedindo para ser Um pouquinho mais rápido A troca da chuteira E vem o Bahia de Feira Juan Tentativa de drible Não deu certo Recupera o tricolor Da capital Guilherme Sai com a bola Boa saída de bola Passou de dois E o terceiro Marcação em cima dele Está sozinho Guilherme Tentativa de jogar Em cima do adversário Optou por voltar com o Gabriel Também sem espaço Boa bola do Gabriel E aí sim ganhou o lateral Que pertence ao time da capital O time sub-17 aí Que está Representando a equipe do sub-20 Porque eles estão se preparando também Para o campeonato brasileiro sub-17 Que vai estrear em julho E ela também Essa equipe também Vai jogar a Copa Galo No final do ano E a fase final Do campeonato baiano Sub-17 Que é em outubro A primeira fase Vai ser jogada Pela equipe sub-16 Então é o Bahia Que está tentando Se estruturar aos poucos Na sua categoria de base E avançando Sempre colocando Categorias Menores Para disputar Categorias maiores Para os meninos Irem pegando cada vez mais força Cada vez mais Cancha Marcelo Ramos Você que passou por categoria de base do Bahia Conta aí para a gente Conta para o torcedor também Qual é a importância De se jogar uma categoria maior O que é que se ganha com isso? Ganha muita cancha Como você falou Muita experiência É super importante Eu sempre joguei Uma categoria Com a idade abaixo E a categoria acima Com 17 anos Eu já estava no profissional E isso me ajudou bastante Quando eu cheguei na equipe de cima De jogar competições Com jogadores mais contra Jogadores mais velhos Então isso é super importante Só falar uma coisa aqui Se eu fosse o professor João de Fábio Eu pediria para a Adel Participar mais do jogo O Guilherme pegou uma bola Aqui pela direita E ele foi para dentro da área Como 9 de ofício Eu acho que ele tinha que cair um pouco Pelo lado direito Para poder ajudar o Guilherme Nessa jogada É um grande goleador E tem que participar um pouco mais do jogo Perfeito Está aí o nosso comentarista Marcelo Ramos Toda a sua experiência Toda a sua vida de títulos De artilharia Trazendo aqui para a gente Nessa transmissão E veio o Bahia de Feira Em velocidade Jorley Jogou para cima da marcação Juan Passou bem pela marcação Está dentro da área Jefferson chega por ali E afasta A sobra é do Bahia Não brinca por ali não Antony Tenta rodar a bola Dois em cima dele Saiu muito bem o menino A bola segue com o Cauã Cauã que tem a função ali De acalmar Está sempre pedindo calma Para os seus companheiros Tocou para o Antony Boa jogada Boa Bom lançamento de bola Tentando achar o Carioca Que não conseguiu Interceptar bem essa bola Conseguiu matar essa bola Com Do jeito que ela merecia E veio o Bahia de Feira Quase 16 minutos De segundo tempo Jogo bem movimentado por aqui O Bahia de Feira Tenta a todo custo Chegaram a empate E a tentativa Foi boa Aqui no lado esquerdo Tentava o José A bola acabou sendo muito forte E acabou saindo em lateral Que pertence ao Bahia Olha aí A substituição Entrou o Nascimento E saiu o Guilherme Guilherme Camisa 7 A gente vai fazendo Uma boa partida E acabou deixando O campo Para a entrada do 17 O Nascimento Mais uma alteração aí No time do técnico João de Fábio Ele que é ex-zagueiro Teve sua formação de base No Corinthians E está aqui hoje Treinando o Tricolor de Aço Sub-17 Bahia que tem grandes treinadores aí Na sua categoria de base Recupera bem o Bahia de Feira Lançamento E está impedido Bem posicionada Estava ali a Isadora E acabou marcando o impedimento E tem jogador do Bahia caído Tem jogador do Bahia caído Se eu não me engano É o Jefferson Acabou sentindo ali O João Lucas chega ali Tenta fazer aquela Aquela ajuda ali na perna Estender um pouquinho E acalmar também Um pouco mais o jogo O Bahia de Feira Vem crescendo Marcelo É o momento de dar uma acalmada É a garotada Está sentindo um pouco Também o calor O Guilherme Estava ali sentindo Cãibras E correu muito Entrou o Nascimento No lugar dele Também é um velocista E vai ajudar bastante Esse lado direito Com o Gabriel O lateral direito Então acho que tem que Dar uma segurada também Porque está muito quente E mesmo sendo jovem Eles sentem também Com certeza Salvador Realmente não está fácil Um calor Imenso 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 Aproveitar aí o jogo parado E vamos ter alteração No Bahia Aproveitar aí o jogo parado Para a gente Mandar um abraço Para o pessoal Que está acompanhando Aqui a transmissão Mandar um abraço Para os torcedores Tricolores Que estão acompanhando Aqui Ariston Diretamente de Petrolina Miguel Também está acompanhando A gente Diretamente de Poções É a TV Bahia Alcançando a todo A todo mundo Afinal o Bahia é o mundo E o torcedor Está em todo lugar Assistindo o Bahia Está aí a alteração Do Bahia Saiu o Jefferson 4 O zagueiro que sentiu Por ali Entrou uma médio 14 Teve também outra alteração Saiu o Kirchner Com a camisa 10 E entrou o 23 Eli Está aí a confirmação Das alterações Na tela para você Vem o Bahia de Feira Daqui a pouco A gente vai falar Com o Marcelo Ramos Para saber O que é que muda Nesse Bahia Cinco alterações Feitas pelo treinador De Fábio Esse é o time do Bahia Que vai até o final Do jogo Gabriel Tentou sair Saiu bem Acionou o Eli Acabou perdendo ali A bola Para o Jorley Boa jogada Do Luiz Felipe Gabriel bem Faz a proteção O Jorley Tentou também Apertar por ali E acabou Mandando a bola Em lateral Que pertence ao Bahia Marcelo Ramos Cinco alterações Do de Fábio Mudou ali na zaga Mudou também no meio O que é que ele está Pretendendo aí Na sua visão Para esse time do Bahia Nesse Esse meio De segundo tempo aí Acho que a mudança Da defesa Sentiu também O cansaço O Jefferson Entrando Um outro zagueiro De ofício Para segurar ali atrás E eu acho que O Kirchner também Participou muito pouco Entrando ali Para tentar dar mais Mobilidade nesse meio campo Chegar mais à frente Para encostar mais No Dell lá na frente O Dell pouco pegou Na bola também Teve poucas chances Acho que com a entrada Do Eli ali no meio Para dar um pouco Mais de dinâmica No jogo E a bola chegar mais No centroavante Perfeito E o Gabriel está ali Sentindo Precisa levantar logo Não tem tempo ali Para sentir nada As alterações todas Já foram feitas Pelo treinador de Fábio E quem tem uma bola Muito perigosa agora É o Bahia de Feira Camisa 2 Ruana a bola Na área tem o Alexandre Tem o Jardel Tem o Mardel Todo mundo esperando Vem bola na área do Bahia Atento o Jampa Tentou direto Surpreendeu o Jampa Mas ele estava atento Está atento demais O goleiro do Bahia Manda em escanteio Você vê aí O lance O Juan Tentou surpreender O goleiro Ele que Bate bem na bola Já riscou Em outras oportunidades Ele mesmo Que vai para a cobrança Do escanteio Bola na área do Bahia Quem sobe E afasta É o Jampa Sempre ligado Nessa bola E tem contra-ataque Tricolor Saiu em velocidade Mas Com calma Tentou acionar Ali uma médio Gabriel Marcação do Bahia de Feira Já em cima Del Saindo um pouco mais Da área Fez boa jogada Era para o Eli Essa bola Ela acabou sendo Muito forte Mas houve o desvio Lateral que pertence Ao Bahia Quase 23 minutos Segundo tempo E o torcedor puxa E o torcedor chama O Bahia Aproveitando o mando De campo Em Pituassu É isso aí Vamos botar os meninos Para cima Vamos empurrar os meninos Se conseguem fazer mais Onde tem cartão amarelo Ali para o Daniel Camisa 6 do Bahia Ele é roubada de bola Do Juan E aí O Daniel Matou a jogada E acabou recebendo O cartão amarelo Primeiro cartão do jogo Para o Bahia Esportes da sorte É muito mais Que bete Tenta sair o Bahia com o Daniel Afirmação aí Do cartão amarelo O Daniel Que é mais um Dessas jovens Promessas Do tricolor Da capital Nascido em 2007 Perdão Essa geração Sub-17 do Bahia Que está aí hoje Em campo Em sua maioria De 2007 O Jampa 2008 Fazendo aniversário Hoje Tem O Del Também Que é de 2008 E o João Lucas Aí Que é de 2006 Dos meninos Que está em campo Ele e o Eli Perdão Que acabou de entrar No segundo tempo Também de 2006 Os meninos aí Ganhando cancha Ganhando experiência Para os seus campeonatos De base E o Bahia Que está buscando Fazer da sua base Ainda mais forte A base do Bahia Que tem grandes nomes Revelados Nomes conhecidos Do torcedor Daqui a pouquinho Eu falo Que lá vem o Bahia de Feira Tenta chegar O gol de empate O Bahia se fecha bem O Bahia de Feira Toca a bola Roda a bola Tentando achar o espaço Mas médio afasta O Bahia Todo em seu Setor defensivo Bola alçada Na área O Gabriel achou Que o Jampa ia O Jampa não foi Mas ele com muita categoria Leva a bola Vem bem O Gabriel Passou pela marcação Sofreu a falta Acabou sendo puxado E aí parou ali A jogada Porque vai ter alteração No time do Bahia de Feira Entrou muito bem Gabriel Gabriel entrou muito bem No jogo Muito acionado aqui Pelo lado direito Muito seguro Também na marcação Está muito bem E grande partida Do Jampa Também Do aniversariante Muito seguro lá atrás Gostei também Muito do Gabriel Seguro Com velocidade Protegindo Dando aquela Aquela segurança Ali para o lado direito Gostei bastante Também do Gabriel Teve alteração No Bahia de Feira Daqui a pouquinho A gente conta Para vocês O Gabriel acabou Sentindo ali Como vem correndo Bastante A gente já comentou Aqui na transmissão Como está quente Em Salvador Você acredita 31 graus Além da disputa De jogo Normal Ainda tem também O forte calor Que faz em Salvador E acaba atrapalhando O rendimento Dos meninos Em campo Atrapalhando Entre aspas Mas acaba dificultando Um pouco mais O rendimento Dos meninos A gente já falando Da base Do Bahia Que é uma base Que sempre se destacou Por ter Uma boa formação E desde 2023 Com a chegada Do Grupo City A base Vem passando Por um processo De transformação Desenvolvendo Seus atletas Para se tornar Uma base Referência E se tornar A melhor base Do Brasil Na formação Desses jovens Jogadores E alguns Famosos Pivetes de aço Assim como Nosso comitarista Marcelo Ramos Teve o Eric Ramirez O Anderson Talisca Jorge Wagner Juninho Capixaba Rodrigo Becão E vários nomes Que o torcedor Vai se lembrar E se lembra A todo momento Tivemos alteração Daqui a pouco A gente confirma Porque vem os meninos De aço Uma boa roubada No meio A disputa forte Ali vamos ver Se a sobra ainda É do Bahia Não A sobra do Bahia É de feira Mas na saída A bola acaba batendo No árbitro O Eduardo Tentou sair por ali Mas o árbitro Fez a A bola acabou Batendo dele Então o jogo Está parado Vou fazer aqui Mais uma correção Teve mais alteração As alterações São diferentes Na categoria de base Acabei contando Aqui errado Saiu o Miguel Acabou entrando o José Daqui a pouquinho A gente fala Que o Bahia de Feira Vem com velocidade O Jampa Tentou por ali Tentou também O João Lucas Evitar a saída Mas é escanteio Que pertence É o Bahia de Feira Camisa 13 Miguel Entrou no lugar Do Daniel Camisa 6 Confirmando a alteração Do Tricolor O Bahia de Feira O árbitro O árbitro conversando Ali na área Aquele empurra Empurra de sempre Escanteio É sempre assim E o Marcelo De Jesus Aproveita Para chamar A atenção Dos jogadores Todo mundo atento Bola na área Quem sobe de cabeça Por ali É o Bahia de Feira Raspa Se lamenta E a bola Acaba saindo Em lateral Desculpa Em tiro de meta Para o Bahia Veja na repetição O Juan Manda na cabeça Do Mardel Mas ele acaba Pegando De raspão E ela acaba saindo Em tiro de meta Que pertence ao Bahia 29 minutos e meio De segundo tempo O calorão Meu amigo Não está fácil não Tivemos aí A parada técnica Você está acompanhando aí Uma oportunidade Para os treinadores Organizarem O de Fábio Vai chamar ali E vamos aproveitar também Essa oportunidade Para a gente começar Com o nosso comentarista Marcelo Ramos E saber um pouquinho Marcelo Passamos aí De 29 minutos Estamos chegando A 30 minutos Desse segundo tempo Faltando aí 15 mais acréscimos Como que você está achando O Bahia em campo Primeiro tempo Foi um primeiro tempo Mais devagar Conseguiu o gol E esse primeiro tempo Tem enfrentado Certa dificuldade O Bahia de Feira Também Tenta agredir Como é que você está vendo As duas equipes Aí em campo Acho que o time Está tendo um pouquinho De dificuldade Principalmente sentindo Essa parte física Aí Alguns jogadores saíram Cansados Mas o Bahia de Feira Mas o Bahia de Feira Também dá muito trabalho Ao nosso tricolor Está valorizando muito Esse resultado do Bahia E agora é a hora Da parada técnica É a hora de conversar ali Orientar Como o professor Está fazendo aí E claro que o importante É conseguir o triunfo Mas tentar melhorar A questão da intensidade Dar mais um pouco De ritmo De dinâmica Nessa saída rápida De transição Para poder a bola Chegar mais no Del Del muito isolado Lá no meio dos zagueiros E com poucas oportunidades Com a entrada Dos atacantes De Beirado Também deu um pouco Mais de velocidade Mas o lado esquerdo Também tem que trabalhar Um pouco mais Está jogando muito Pelo lado direito Com o Gabriel Que está muito bem Mas o lado esquerdo Está sendo um pouco acionado É, acho que talvez A entrada do Miguel Tenha sido Uma outra opção Também para chamar Mais o Carioca Carioca apareceu bem No primeiro tempo Mas o lado esquerdo Como você bem colocou Vem passando por essa Digamos assim Não é dificuldade Mas tem rolado Menos a bola O meio também Precisa trabalhar mais Para poder servir melhor o Del Estou com você Acho que é realmente O caminho aí Que o Bahia tem Para poder Chegar aí A quem sabe Mais um gol E se tranquilizar Um pouco mais Nessa partida E vamos lá meninos 31 minutos e meio De volta da parada técnica Vem o Bahia com o Cauã O Bahia aqui vem Tentando mudar um pouco A metodologia da base Boa inversão do Gabriel Achou bem na ponta O Carioca Tentou jogar com o Miguel Mas não foi possível Bem o melhor O Bahia de Feira agora Recupera pelo meio Aciona aqui na esquerda O José Bola com o Miguel também Do Bahia de Feira Agora a gente tem o Miguel Do Bahia de Feira Camisa 18 E o Miguel Número 13 Do Bahia Tem Miguel Para os dois lados Agora Olha o Jampa Abriu com o Mamedio É como aperta o Bahia de Feira E é nessa hora Que o Bahia tem que mostrar Tranquilidade E sabedoria Para trabalhar bem Rodar essa bola Cauã Tentou a jogada longa Tentou acionar o Carioca Mas foi muito forte O goleiro Vitor Já coloca em jogo E aí não deu certo A jogada Também do Bahia de Feira O perde ganha Melhor para o Bahia Tentava acionar O Nascimento A bola era para o Eli Na verdade Que estava mais aqui No lado direito Mas foi muito forte A bola saiu Em lateral Já com o Bahia de Feira Boa tentativa Com o Ícaro Ele é perigoso Abriu o lado direito Com o Juan O Juan tem calma Mais no meio Vem o Bahia de Feira Levanta na área Afasta de cabeça Uma Médio E aí o jogo Já está parado Tem jogador Do Bahia de Feira Caído Vai ter alteração Também no Bahia de Feira Então o jogador Já aproveitou por ali Já caiu Está sentindo muito o Juan Correu muito o Juan No jogo de hoje Vamos aguardar então A alteração Canaã Alimentos Patrocinadora Oficial do Esporte Clube Bahia Há 10 anos Você vê aí Que já vai entrar O Camisa 15 O Douglas Provavelmente Vai entrar no lugar Do Juan Bastante cansado Que já está caído Que já está ali caído Vamos ver Só a confirmação Vamos aguardar a confirmação Da alteração Mas acredito que seja No lugar do Juan Que já está aí caído Em campo Sentindo bastante Correu muito o Juan No jogo de hoje Tentou de chute De lado Tentou Mandar muitas vezes A bola na área Para servir A algum jogador Tentou de todas as formas O Juan No jogo de hoje Correu muito o Juan E é isso mesmo Já está em campo O jogador Douglas Com a camisa 15 Para a saída do Juan Com a camisa 2 E veio o Bahia na área Tivemos um pequeno Probleminha técnico Por aqui Mas já está tudo ok Vinha o Bahia Bem com o Carioca Veja aí o lance No replay Jogada por baixo Para servir o Carioca O Del também estava na área Esperando a bola chegar E por baixo O jogador do Bahia de Feira Acabou mandando para escanteio É escanteio para o Bahia Jogadores todos atentos Por ali Os zagueiros Que sempre sobem nessa hora O Del se movimentando Foi assim que saiu O primeiro gol do Bahia Mas aí a falta foi marcada Uma média acabou Fazendo apoio Em cima do jogador Do Bahia de Feira A falta já cobrada Unimed Somos parte Dessa paixão que vibra Aqui tem torcida Aqui tem saúde Aqui tem Unimed Vai o Bahia de Feira Boa bola Camisa 10 Jorley E aí o impedimento Já estava marcado Mais na frente Mais na frente o Jorley Miguel Esbarrou 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 Dificultou a vida Foi o Carioca não Foi o jogador que vinha mais de trás Mas tentou chegar Mas tentou chegar e chegou bem o Bahia Icaro Icaro desarmado Recupera para o Bahia de Feira José Aperta ali o Nascimento Tenta abafar e roubar essa bola Boa jogada do Bahia de Feira Icaro Faz a proteção Volta No Saulo Saulo por Jorlan Icaro Fora da área Vai tentar a tabelinha Jogada na área No peito do Mamédio Salva por ali o jogador do Bahia Tenta sair o tricolor Velocidade Boa jogada do Del A tentativa Era do Nascimento Para devolver no Del Mas ele pegou muito mal E acabou não dando certo a jogada Melhor para o Bahia de Feira Deu uma boa movimentada o jogo agora Está chegando ao finzinho O Bahia de Feira querendo empate O Bahia querendo Manter os seus três pontos Segurar esse resultado Vem o Bahia de Feira de longe Arriscou o Jorley E a bola passa Perto do gol do Jampa Que estava muito atento ao aniversário do dia Reveja aí O Jorley pegou bem na bola Mas o Jampa muito bem Posicionado Apenas olhou Do lar Da fazenda para a sua vida Tenta sair o Bahia Tenta sair o Bahia Não pode brincar aí não Boa roubada de bola do Bahia de Feira Chega com perigo Avança Vai tentar de longe De novo Ia tentar o Jorley Tem que segurar Não pode dar espaço para ele Perigoso Bate bem na bola O Jorley E está com espaço Saída de bola do Jampa ali Suada para o Cauã Roubada novamente do Bahia de Feira Com o Ícaro Ele é perigoso Falta em cima dele E vem cartãozinho amarelo Reveja aí o lance Saída de bola errada O Ícaro recuperou Isso que eu ia falar Manuela Mais uma saída de bola errada Dando chance para o adversário Tomando cartão Duas saídas de bola erradas Dando chance para o adversário Temos que trabalhar melhor Essa bola aí E o professor orientar os meninos Nessa saída de bola Que está muito perigosa Pois é Muito perigosa Reta final de jogo E foi o Cauã Que tomou o cartão amarelo E pareceu que foi O camisa 18 Antony Mas foi o Cauã Que tomou o cartão amarelo Falta perigosíssima Para a equipe do Bahia de Feira Sempre ele Jorley preparado Ali na bola Vai bater direto O Jorley Gol Do Bahia de Feira No vacilo Da saída de bola Uma falta frontal Ao gol do Jampa O Jorley é perigoso Ele bateu a falta E não deu A barreira acabou cedendo O Jampa não conseguiu chegar E o Bahia de Feira Empata em Pituaçu Aos 41 minutos Reveja o lance A barreira abriu Marcelo Acabou não dando Para o Jampa Fazer a defesa 1 a 1 Em Pituaçu Ela passou ali No meio da barreira E acabou atrapalhando O Jampa O que eu estava falando A saída de bola Errada Um lance bobo O Bahia de Feira Não criou muitas situações O suas jogadas Trabalhadas O Bahia deu muita chance Nessa saída errada Infelizmente tomamos o gol Gol de empate Pois é Um nervosismo Nesses últimos minutos Mas ainda dá Meninos Tem jogo pela frente Bola longa Era para o nascimento Saiu bem Vitor Tentou evitar a saída O jogador do Bahia de Feira Mas é lateral para o Bahia Deu Tenta o cabeceio Melhor para o Bahia de Feira Tentativa aqui No lado direito Mas a bola Sai em lateral Para o Bahia Tentou ali O Miguel Do Bahia de Feira Mas a bola Sai em lateral 42 e 46 Miguel Tenta acalmar o jogo E saiu O torcedor pede Para ir para cima Um a um Tem Pituassu Boa bola Para o nascimento Chega por baixo Afasta Muito bem por baixo O jogador do Bahia de Feira O Douglas Vem os meninos De aço Boa tabela Sobra no meio Bateu Gol Aço Gol 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 Do Bahia Que golaço do Antony Mais uma vez Digo mais uma vez Digo mais uma vez Porque no jogo passado Foi assim Ele também participou Também entrou no jogo E aí Teve uma oportunidade Bateu de fora da área Surpreendeu o goleiro Vitor Na frente o Bahia Mais uma vez Marcelo Ramos Que belo gol do Antony Tirando do goleiro Eu acho que O resultado está sendo justo O Bahia Deu mais chances Para o Bahia de Feira Queria as jogadas Mas o Bahia no segundo tempo Estava muito bem E mereceu esse gol aí Acho que esse triunfo É merecido Pois é E está aí Os pivetes de aço Comemorando O Antony Que tinha feito um gol Contra a Juazeirense Ganha e Moral Mais uma vez Balançando as redes Num momento Importantíssimo O Bahia tomou um empate Aos 41 Você vê aí agora A alteração no Bahia de Feira Vai tentar também Chegar a um empate Você viu que está entrando aí O João Vitor Na saída do Jorlan Camisa 8 Está entrando O João Vitor 16 Tentando também O treinador do Bahia de Feira Fazer seus ajustes Esse final de jogo Vai pegar fogo Marcelo Ramos Vai sim E o Antony Mereceu o gol também Porque ele junto com o Gabriel Entraram muito bem na partida Deram outra Outra dinâmica Para o time E foi merecedor Segurar o resultado aí Porque Ainda tem muito jogo E Para a gente poder conseguir Esse triunfo Mas o Antony mereceu Porque ele entrou muito bem Na partida Se movimentou bastante Sim Foi oportunista ali E o chute certo Você vai falar isso aí Com propriedade Eu nem tanto Mas O chute Quando você pega ele certo E ele consegue dar aquela Quicada que mata ali O goleiro É preciso também Saber o que está fazendo Verdade Eu gostava muito De fazer esses gols Eu gostava muito De chutar forte No gol Sempre tirando do goleiro Dando a chapada E ele foi muito feliz Na finalização Bahia vence aqui Em Pituasso Por 2x1 Já estamos Por conta dos acréscimos Do Marcelo de Jesus Dos Santos 46 minutos E vem o Bahia Tem que acordar Não pode vacilar Tem que garantir Mais 3 pontos Garantir A invencibilidade E tem que vencer em casa Para pontuar E continuar bem Na competição O Gabriel ali Vou contendo a marcação O Cauã vai ali Acalma a situação A gente vê a raça Dos meninos em campo A vontade de vencer A vontade de segurar O placar É isso mesmo Vamos garantir Os 3 pontos Mas do outro lado Tem uma equipe Raçu Desse Bahia de Feira Luiz Felipe Vai tentar a bola Na área E o Jampa Sai bem O aniversariante Do dia É o Jampa Completando hoje 16 anos Fazendo uma boa Partida Seguro No gol Acabou Contando com a barreira Que abriu um pouco E ele ainda assim Tentou chegar Mas não conseguiu O jogador do Bahia Caído É uma média 47,5 Não tem pressa O Bahia Jampa Não quer saber De brincadeira Manda pra frente A sobra Do Bahia de Feira Lateral De passagem Ali pelo Daniel Mas a bola Segue em lateral Que pertence ao Bahia Tenta o Bahia de Feira Bola longa Bem o Bahia Afasta E é isso Agora é acalmar Gabriel Tem espaço Do lado direito Tentou a bola Melhor pro Bahia de Feira Mas recupera ali Pelo meio O Eli Tentou por cima O José Acabou ficando Com a sobra Segura a bola aí Luiz Felipe Tentou o giro Mas tava bem O Cauã Acabou se segurando Não vai brincar aí não Mamédio Isso Jampa Não quer saber De brincadeira Bola pra frente 49 Tenta indo O Bahia de Feira Miguel Ícaro Sai um pouco mais Da área Tentativa no meio Afasta a zaga Do Bahia 49 17 Que é jogo Marcelo Jesus E o Bahia de Feira Também Miguel Não pode dar espaço Na jogada Que linda Defesa Do Jampa Incrível Essa defesa O Miguel Entra com tudo A marcação Demora um pouquinho Mas o Jampa Muito bem Localizado Faz uma defesa De mão trocada E manda Manda a bola Em escanteio Que final de jogo O Bahia de Feira Aperta Bora Jampa De cabeça Acabou mandando Pra fora Incrível Os últimos minutos Do jogo Daquilo No Pituassu O Jampa O aniversariante Do dia Fez uma grande Defesa E agora Veja aí No replay Dois jogadores Do Bahia de Feira Tentam cabecear E o Alexandre Me parece Subiu por ali E a bola Acabou saindo Tira de meta Que pertence ao Bahia Vai acabar Torcedor Pede o fim De jogo O Marcelo De Jesus Ainda quer jogo O Gabriel Ruma pra frente Ainda vem o Bahia de Feira Aperta Bahia Aperta no meio Lado direito Bola na área Daniel Não quer saber De brincadeira Ali o camisa 18 Antony E vem o Bahia Tenta dar A última cartada O Nascimento Tenta jogar A individual Entrou na área Vai marcar O Nascimento Era pro Del Era pro Del E aí Quase que em cima da linha O Camisa 4 O Mardel Acaba tirando a bola E mandando pra escanteio Quase, quase o terceiro Do Bahia Olha aí A correria Do Nascimento Boa jogada O Alexandre Tentou interceptar O Nascimento Ganhou na corrida E o passe Era pro Del Pro Dinte O Mardel Mandou pra escanteio Quase, quase A bola bate na mão Mais um Mais um Vamos até 52 Nascimento Bola curta Agora sim Vem bola na área Direto Sai de soco Vitor A sobra do Bahia É de feira Del aperta E apita O final de jogo O Marcelo De Jesus Os jogadores Extenuados Muito calor Cansados Caem no chão Mas valeu Valeu demais Os três pontos Os pivetes de aço Conquistam mais Três pontos No campeonato baiano Da categoria Sub-20 Fim de jogo Em Pituasso Fim de jogo Bahia 2 Bahia de feira 1 Marcelo Ramos Os jogadores Estão Mortos Marcelo As correram Muito Né As duas equipes Numa intensidade Muito grande Como eu falei Apesar da idade Mas não existe Tem cansaço Também Muito calor Gostei muito Do Nascimento Do Antony Do Guilherme O Gabriel O Gabriel entrou Muito bem E o Jampa Para mim Foi o melhor Em campo Se deu o presente De aniversário Com uma grande Atuação E eu acho Que foi merecedor O Bahia Com esse triunfo E jogaram Como o Bahia Com muita Com muita vontade Com muita garra Por isso Que estão cansados E foi um belo jogo E você está vendo Para passar a frente Para passar a frente Do placar Creta o gol Adversário E aí o Bahia Soube Fazer melhor Essa parte Chegou ao gol Primeiro gol E conseguiu Sim Após o empate Aos 41 Virar Virar não Né Seguir no placar A frente do placar Aos 44 E conquistar Esses três pontos Importantíssimos Para a sequência Do campeonato O campeonato Baiano Sub-20 Repito Mas que o Bahia Está jogando Com sub-17 Para dar mais empolgação Para dar mais cancha Essa importância Que a gente colocou Desde o começo Do jogo E mostrar também Que tem peças No banco Marcelo Importantíssimas Que entraram hoje E ajudaram o Bahia E que podem ajudar Ainda mais O de Fábio No decorrer do campeonato Né Eu vou citar aqui Alguns Que foram destaques Né Mas a gente viu Gabriel entrando Muito bem O Antony Mais uma vez Fazendo gol Já tinha entrado Contra a Juazeirense Também marcado O Nascimento Correndo muito bem Pelas pontas A gente viu Jogadores ajudando Bastante Vindo do banco E isso é muito importante Para que o grupo Fique cada vez mais forte Sem dúvida As mudanças Que o professor fez Deram certo Os jogadores Entraram muito bem Que eu citei antes O Gabriel Deu outra movimentação Pelo lado direito O Antony fez o gol O Nascimento fez agora Essa jogada De muita velocidade E não foi Fominha Tentou passar para o Del Poderia ter chutado Para o gol E isso mostra A força do grupo A gente tem que ter Elenco Para poder vencer As competições E hoje Realmente As substituições Deram certo Todo mundo Entrou com muita vontade E mudou praticamente A situação do jogo Acho que está de parabéns O professor Porque escolheu As mudanças Na hora certa Perfeito Parabéns aí Para o Di Fábio E para todos Os pivetes de aço Que conquistaram Um grande resultado E ó A gente vai Mostrar daqui a pouquinho Para vocês Os próximos jogos Que vão acontecer Para que você possa Acompanhar o campeonato Sempre por aqui Na TV Bahia A TV Bahia está transmitindo Para vocês os jogos Tivemos hoje Essa quinta rodada Do campeonato baiano Campeonato baiano Que teve a sua primeira rodada Os meninos do Sub-17 Representaram bem Os meninos do Sub-20 Depois teve sua segunda rodada Os meninos do Sub-20 Até fizeram essa partida Terceira rodada O Bahia descansou Quarta rodada Os meninos do Sub-17 Empataram com a Juazeirense E hoje Os meninos também do Sub-17 Venceram a partida Contra a Juazeirense Garantiram mais três pontos Na competição E vão seguir aí Nessa competição Dando muito trabalho Para os adversários Se jogarem sempre Com essa raça Se jogarem sempre Com essa vontade De chegar ao final do jogo Com os três pontos Parabéns aí Para os meninos De aço Parabéns para toda a equipe técnica Você está vendo aí Os últimos Lances do jogo E agora a gente vai acompanhar Quais serão os próximos jogos Que os pivetes de aço Vão ter E está aí No dia 6 de abril Na próxima semana Às 16 horas O Bahia vai enfrentar O Ipiranga Em Pituaçu O torcedor já pode Marcar aí na agenda Para assistir esse jogo E empurrar o time Como fez hoje Empurrar esses jogadores Para que eles conquistem Cada vez mais E você também Começar a conhecer um pouco mais Esses jogadores E se inteirar um pouco mais Da base do Bahia Essa base que vem com tudo Vem para ser Mais uma vez A melhor base do Brasil Vem trazer Reconquistar o protagonismo Voltar a ser protagonista Está aí o Bahia Sempre melhorando E agora cada vez mais E agora A gente vai encerrando Aqui a nossa transmissão Mas antes Eu queria me despedir De Marcelo Ramos Grande comentarista Grande ídolo Jogador do Bahia Marcelo Prazerzaço Fazer essa transmissão Com você Espero em breve Fazer outras transmissões E queria agradecer a você Por estar aqui conosco Hoje Participando desse jogo E comentando Com a gente aqui hoje Pela TV Bahia Ô Manuela Eu que agradeço A participação Agradecer A todos aí Da equipe da TV Bahia Uma experiência nova Para mim Tentando aí Melhorar cada jogo Espero que O pessoal tenha gostado E foi muito bom Estar com você O prazer foi todo meu E só agradecer Eu moro à Bahia Para mim é um orgulho Muito grande Poder estar comentando Jogos da base E eu que tive Toda essa minha história Nas divisões de base Do Bahia E depois como profissional Também Me tornando aí O sexto maior artilheiro Da história do clube Então estou muito feliz Emocionado também Pela primeira experiência Espero que o pessoal Tenha gostado Muito legal, Marcelo Prazer todo meu Agradeço a você Agradeço a toda a equipe Da TV Bahia E é isso, torcedor A gente fica por aqui Até uma próxima Se Deus quiser E bora Bahia Bora Bahia Tchauzinho Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho